Os carros elétricos ainda não são uma realidade por aqui, mas há quem esteja cada vez mais perto de acabar com os poluidores veículos à gasolina. Saiba mais! Massachusetts é o novo estado americano a proibir a venda de carros movidos à gasolina e outros combustíveis fósseis a partir de 2035. A medida faz parte do plano de descarbonização anunciado pelo governador Charlie Baker. Segundo o plano estipulado pelo governo, cerca de 27% das emissões de gás atribuídas à Massachusetts vêm dos carros de passeio. A ideia é zerar este valor até 2050 e, por isso, a venda de veículos do tipo será banida. Massachusetts segue os mesmos passos que estão sendo traçados pela Califórnia e Nova Jersey. Ambos adotaram medidas simulares no ano passado. Vale lembrar que os três estados referem-se especialmente à venda de novos veículos. Carros usados movidos a combustíveis fósseis seguirão sendo comercializados normalmente. O PIX é um método de transferência de dinheiro prático que caiu no gosto dos brasileiros. E agora tem mais uma funcionalidade. Saiba mais! A partir de agora, empregadores domésticos de todo o país poderão pagar a Guia de Documentação de Arrecadação do Simples Doméstico com o PIX. A novidade no pagamento, que pode ser feita usando um QR Code, foi lançada para beneficiar os empregadores e diminuir as burocracias, além de permitir que as obrigações tributárias sejam facilmente cumpridas. A guia pode ser paga em qualquer banco autorizado pela PIX, em qualquer dia da semana e a qualquer hora. Para realizar o pagamento, o empregador deve simplesmente entrar no sistema de serviço ou baixar o app disponível para Android e iOS. Após essa primeira etapa, um QR Code será gerado automaticamente na Guia de Pagamentos. E com isso, é só pagar e o valor será quitado. E a primeira semana do ano está recheada de lançamentos na Netflix. Entre as séries, os destaques ficam para Lupin, que mostra o ladrão Assane Diop planejando uma vingança contra uma família rica que foi injusta com o seu pai. Nos filmes, a dica é o drama Pieces of a Woman, que retrata uma mulher abalada emocionalmente após ter perdido seu bebê durante o parto. Confira mais agora na nossa matéria. Na série Lupin, o ladrão Assane Diop busca vingar a morte de seu pai após 25 anos, que ocorreu por conta de um crime que ele não cometeu. Alguma pergunta? Enquanto arriscamos o pescoço, o que vai fazer? Eu? O drama Pieces of a Woman mostra a história de uma mulher que fica de luto após ter perdido o seu bebê durante o trabalho de parto. Você tem que enfrentar isso. Eu estou enfrentando isso. Eu estou enfrentando isso. Eu estou enfrentando isso. No musical Mamma Mia, lá vamos nós de novo, Sophie busca inspiração nas lembranças de sua mãe ao descobrir que está grávida após ter se apaixonado e se relacionado com três homens diferentes. Quem gosta de animações não pode perder o anime Memórias de Doom, que conta a história de um jovem enfrentando os assassinos de seu pai em um mundo violento e repleto de magia. Vão rolar ainda outras animações e documentários. A lista completa de lançamentos da Netflix está no nosso site. A lista completa de lançamentos da Netflix está no nosso site. A lista completa de lançamentos da Netflix está no nosso site.